Música Vocês estão representados pelo ministro da justiça no Brasil? Não! Covarde! 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 Eu sou a filha mais velha do casal e o meu pai sempre nos ensinou os princípios cristãos para a gente seguir e ensinou muito sobre a liberdade e sobre o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus de justiça. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, eles serão cessados. Então vamos lutar firme. Não vamos deixar com que os outros passem por esse constrangimento igual meu pai passou. Até quando mais alguém vai ter que morrer do povo que ele está? Vamos acordar, pô! Vamos acordar! Meu pai era um exemplo de homem, de pai, de esposo, de filho. Ele não tinha inimizade com ninguém, com ninguém. Ele deu a vida, ele deu a vida pela libertação do país. E nós não devemos desonrar a luta dele. Nós devemos continuar. Não vamos calar! Não vamos calar! Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil! Ele morreu da pior forma. E eu quero pedir para vocês, gente, vamos à luta que pessoas inocentes não venham morrer naquela cadeia injustamente. Eu peço a vocês, estamos juntos e vamos adiante! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Pacheto, você sabe por que eles estão atrás de você? Você sabe por que eles estão atrás de você, amiga? É porque passaram a mão na cabeça do crime organizado? É porque passaram a mão na cabeça de assassinos? De ladrões? Fizeram cidadãos de bens? De bandidos? Praticaram a injustiça contra eles? E passaram a mão na cabeça do crime organizado? Eles agora estão à vontade. Não só para se acessar você e sua família. Pacheto, que eu lhe faço um apelo. Você tem duas crianças pequenininhas. Não pense nesse momento, porque tudo é passageiro, irmão. Amanhã você pode ir, eu posso ir, mas como seus queiros pequenos, pesados, presidentes do Senado, vão viver num país por 26 anos... Ei, Brasil! Olha aí, ó. O que o Brasil quer. Esse é o Brasil que a gente quer. Olha lá. Vai. Ah, é é o Brasil! Vamos que vamos! Que nós gostam! Uc, uc! Prور, né, persoa, né, as pessoas mesmo assim com Superu. O povo brasileiro não tem medo! O povo brasileiro está na rua e irá confrontar de forma democrática esses abusos. E essa confrontação se dá pelo parlamento, pela escolha de senadores alinhados. Eu votei em Daniel Silveira. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, estamos aqui na Avenida Paulista, onde estamos protestando pacificamente, ordeiramente, porque nós não aceitamos o Flávio Dino como ministro do STF. Como vocês podem ver, bastante pessoas já estão chegando aqui na Avenida Paulista. Nós estamos aqui em cima do trio elétrico aqui, vou mostrar um pouco melhor para vocês aqui. E estamos indignados com essa situação aí. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. E essa é a nossa indignação. Tem uma oradora aqui falando. Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal significa censura. Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal significa legalização do aborto. Significa retirada do nosso direito à legítima defesa. Significa perseguição aos patriotas conservadores. Significa a inelegibilidade de todos aqueles que teriam o poder de mudar a política brasileira. Mas nós, povo brasileiro, organizados em luta, somos maioria, temos mais força, elegemos quem quiser, retiramos quem quiser. E não iremos aceitar um ditador comunista nojento, cujos assessores recebem no seu ministério pessoas que estão envolvidas com o clima organizado. Nós não aceitaremos isso, porque nós somos um povo aguerrido, nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que luta pela nossa liberdade, nós somos um povo que luta contra a bandidora via. E é por isso que nós estamos aqui, em pleno domingo, para lutar contra Flávio Dino do STF. Flávio Dino destruiu o Estado do Maranhão e ele quer fazer isso com o nosso Brasil também. Mas enquanto tiver um, dois, três, dez, cem, mil, um milhão de brasileiros reunidos nas ruas, em uma só voz, para dizer Flávio Dino não, e para lutar contra os abusos cometidos por parte dessas autoridades, nós teremos esperança no nosso país. Então, muito parabéns, povo brasileiro. Vocês estão maravilhosos, vocês estão lindos demais aqui. Se a mídia não mostrar, nós mostramos. Se a mídia não contar, nós contamos. Porque a verdade está do nosso lado. Porque Deus está do nosso lado. Porque nós temos do nosso lado pessoas que vão lutar por isso. Meus parabéns. Fora Flávio Dino! Fora Flávio Dino! Eu quero ouvir a voz do povo agora, hein? Quem por conta dá um grito? Por favor, levante a mão. Todo mundo vai! Do nosso lado! Dino não, dois! Tem, no não. Essa vai para o Cebado. Ô, Vila, vosa é naquina. Vamos, vamos lá! Dino não, dois! Dino não. É mais um para-te-man. Tem, no momento, alí, para a garrafa especial. Dino não! É pra ouvir! Dino não! Dino não! A CIDADE NO BRASIL